Oi turma, chegamos aqui, né? Um dia muito triste para o Brasil inteiro, é o dia que a gente está acompanhando aí todas as emissoras de televisão, todos os sites, todo mundo acompanhando o velório do Gugu Liberato, esse querido Gugu Liberato, que eu tenho certeza ele não tinha ideia de quanto ele era querido no Brasil inteiro, ele sabia que sim, que ele era uma pessoa que todo mundo conhecia, 38 anos de carreira na televisão, quantos programas, quantas alegrias ele deu para a gente, mas eu acho que ele não tinha ideia do tamanho desse amor que o país tinha por ele, como a gente sabe, muitos de nós está sabendo, o corpo chegou hoje de manhã, né? Lá em Viracopos, foi trazido até aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo velado, agora ao meio-dia foi aberto ao público, né? Para que os fãs pudessem prestar essa última homenagem aí, cada pessoa pode ficar perto ali do do caixão, por ser no máximo 30 segundos, porque estão sendo esperados 5 mil pessoas a cada hora, por hora ali, então é muita gente que quer ali prestar sua última homenagem para o Gugu Liberato, né? A capa da Tititi dessa semana não poderia ser outra, está aqui, né? Estou mostrando aqui para quem está vendo a gente pelo Facebook da Vibe Mundial e aqui no nosso Facebook também, no portal Márcia Pelvezan, tá? Então está aqui a capa, o Brasil chora no adeus a Gugu Liberato, né? Segunda-feira eu fui fechar essa capa e sinceramente eu não conseguia, porque era tão inacreditável, era tão inconcebível, apesar de eu já ter chorado tudo que eu queria, que eu não queria chorar na sexta-feira passada, porque foi o dia que foi anunciada a morte e eu conheço o Gugu há pelo menos 35 anos, conhecia pessoalmente também, nunca trabalhei com ele, mas aliás, ele já trabalhou em Tititi, ele foi colunista de Tititi, né? Durante uns 5, 6 anos, então eu tinha muito contato, mais contato, né? Com a Esther Rocha, que é a assessora dele, que também é minha amiga e que é amiga do Gugu há 40, quase 40 anos, né? Nós fizemos faculdade no mesmo período, nos mesmos anos, em 83, 84, e só que eles estavam na mesma classe, o Gugu e a Esther, e só que eles estudavam de manhã e eu à noite. Era na mesma sala, mas a gente não se via por causa dos horários diferentes, é óbvio. E desde aquela época, já tinha começado a estourar a Gugu com Viva Noite, né? Era um programa que me tenta, eu tenho uma memória afetiva muito, muito querida, porque foi, era um tempo tão bom, né? De juventude, de faculdade, eu ainda tava comentando com meu marido essa semana, que a gente, sábado à noite, a gente saía pra pegar uma pizza, uma comidinha, voltava e ficava assistindo o Viva Noite, porque era realmente, era muito legal e era uma coisa de toda a família estar junto, né? E eu comentei ontem no programa da Sônia, no A Tarde é Sua, também, o Gugu também é muito importante pra mim, porque quando meu filho nasceu, né? Meses depois, eu precisava assistir o Domingo Legal, porque sempre trabalhei com televisão, precisava assistir e gostava de assistir. E meu filho pequenininho lá, me acompanhando, porque eu nunca tive isso em casa de, até porque eu sempre trabalhei escrevendo e falando sobre televisão, eu nunca tive isso de falar, ah, não, criança pequena não vai ver isso, claro que eu tô falando, tava falando de um programa da tarde, que não tinha problema nenhum, de ninguém assistir, era um programa pra família, mas a primeira palavra que o meu filho falou foi Gugu, ele olhou pra televisão, apontou e falou Gugu, ele não tinha falado pai, mãe, nada, ele tinha, ele olhou pra TV e falou Gugu, porque eu acho que tinha toda aquela coisa, é, das, das, dos bichos, bichinhos, daquela coisa toda, e o Gugu, aquela figura tão carismática, tão, tão, tão importante, tão alegre, sempre tão alegre, divertida, né? Ali ele tinha, é, trinta e poucos anos também, e ontem assistindo ao Canta Comigo, que fez aquela linda homenagem pro Gugu, é, meu filho tava do meu lado, e ele ficou muito emocionado, eu também tô, ele ficou muito emocionado, porque ele cresceu vendo Gugu, então é, 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 é a mesma relação que eu tenho com o Silvio Santos, por exemplo, e que ele também tem, que também cresceu vendo Silvio, mas é muito forte, né? Porque era uma coisa de criança, de ter os brinquedos, de, 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 de assistir com a gente, da, da, daquelas brincadeiras legais que ele fazia, meu filho é veterinário, então, sempre tinha bichinhos no programa do Gugu, o Gugu também sempre gostava demais, então é, é, é muito triste. E hoje, a Record começou desde cedo, desde que o corpo chegou, ah, em São Paulo, né? Lá em Campinas, ah, trazendo o corpo dele, e inclusive a família toda, né? Tava lá a Dona Maria do Céu, que eu não sei como essa mulher tá aguentando tanta, tanta tristeza, ela tem noventa anos, e o médico que deu a notícia pra ela da, da morte do Gugu, falou pra ela que a partir dali ela era o esteio da família, sempre foi, na verdade, né? Dona Maria do Céu, assim como o seu Augusto, que morreu há exatamente dez anos. Eles é, sempre foram o esteio da família. E olha que coisa louca, né? Eu não, não sei como se explica isso, acho que não tem explicação, mas exatamente hoje, no dia do velório do Gugu, tá fazendo dez anos que o pai dele foi enterrado. Então, é muito, é muita dor pra essa família, e, e hoje, eu acho, acho não, tenho certeza, coisa, quando, quando a família chegou no, no, na Assembleia Legislativa, onde tá acontecendo o velório agora, é, primeiro desceu o João Augusto, o filho do Gugu, é, que foi o menino que, ele tem 18 anos, mas que foi o responsável por assinar a liberação do corpo do pai nos Estados Unidos, imagina a dor desse, desse menino, e ele desceu, foi o primeiro, porque ele falou que agora ele seria o chefe da família. Foi uma declaração que a gente soube que ele deu, que ele era o chefe da família, que ele ia tomar conta de tudo. Só que é um menino de 18 anos, que vai precisar de muita estrutura, pra, de muito apoio de todo mundo pra aguentar esse baque aí, porque não tá sendo fácil. Inclusive, ele fez questão de segurar uma das alças do caixão do pai. É, tava lá o tio dele, o tio por parte de pai, que é o Amândio Liberato, que tava segurando a primeira alça do lado esquerdo, mas andeu alguns passos e não aguentou. Quando ele foi entrando dentro, né, entrando na Assembleia Legislativa, onde tava, é, todo a, a questão do funeral, de tudo aquilo, ele não conseguiu aguentar. Ele passou pra uma outra pessoa, eu acho que pro cunhado, se eu não me engano, e não, não conseguiu, não aguentou a onda, parou pra chorar, porque realmente tá muito difícil. E as filhas também chegaram, né, Marina e Sofia, tão lá também do lado do irmão, da mãe, da Rosemíria, de Mateu, que é a mãe dos filhos do Gugu. Tava lá muito emocionada, óbvio, né, ela, ela foi, ela é médica, e ela foi a primeira a, a, a ouvir o barulho, né, do, do Gugu, despencando lá do teto, de uma altura de quatro metros, despencando do sótão, da casa que ele tinha acabado de comprar, foi uma mansão incrível, que ele, linda, maravilhosa, que ele comprou em Orlando, em julho, pra surpreender a família, que a família mora lá. Eles moravam numa outra casa, um pouquinho mais distante, da escola das crianças, e o Gugu quis, ah, comprar essa mansão, ah, pra que as crianças ficassem mais próximas da escola, pra que tivessem, é um vilarejo, na verdade, é uma cidadezinha muito pequenininha, e pra que eles tivessem, inclusive o Gugu, tivesse um pouquinho mais de privacidade quando tivesse, porque aqui não dá, né, aqui não, não, não tinha nem como ele ir pra lugar nenhum, porque apesar de ser extremamente simples, extremamente humilde, é, tem aquela coisa, o Gugu não podia chegar em lugar nenhum, que parava tudo, né, alguns artistas têm esse poder, e o Gugu, claro que tinha, pela popularidade, pelo carisma, pela, pelo benefício, pela, né, história viva da televisão brasileira, 38 anos aí, não tenho dúvida, e não tenho medo de falar, depois do Silvio Santos, era o principal apresentador de televisão do país, é, não que os outros não mereçam esse título, mas o Gugu, era o Gugu, e, e além de tudo, um grande, além de apresentador, um grande produtor, né, o Gugu produziu programas do Silvio durante anos, dando ideias, pra quem não sabe, pra quem não viu a história ainda, o Gugu começou a trabalhar com o Silvio aos 16 anos, aos 13, na verdade, porque ele queria, ele queria ajudar, ele queria televisão, não que ele quisesse ser apresentador, não era isso, ele não falava isso, mas ele, ele, ele queria, tá na televisão, ele queria ajudar a produzir, ajudar a dirigir, não necessariamente diante das câmeras, ele queria a televisão, era o grande, e ele via quando ele era pequenininho, ele ouvia o Silvio Santos pedir nos programas dele, pra que as pessoas mandassem ideias de quadro, de programa, e aí o Gugu começou a, a mandar um monte de carta, porque ele era uma, ele era uma usina de ideias, Gugu tinha ali, ideias pra tudo que a gente possa imaginar, não só ideias do programa, mas também a questão comercial, vou fazer quadro X, como é que esse quadro pode trazer dinheiro pra emissora, porque, claro, todos nós dependemos de receita, né, do dinheirinho que entra pra gente poder continuar com o que a gente tá fazendo, e o Gugu sempre teve essa preocupação também, pra ajudar o SBT na época, a TVS na época, enfim, aonde ele tivesse, e, 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 e era um grande empreendedor também. Hoje eu tava vendo, antes de vir pra cá, pra rádio, eu tava vendo, claro, a cobertura nas emissoras, e, 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 vi o Luiz Bate comentando isso, o Luiz Bate também tá muito mal, um profundamente triste, o Bate se tornou, acabou se tornando um grande amigo do Gugu, e, e, assim, eu acho que eu não conheço alguém que tivesse se aproximado do Gugu ou por trabalho ou por alguma coisa que não tivesse se tornado amigo dele, eu, é, 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 era unanimidade? Eu acredito que sim, eu acredito, e a palavra generosidade é a que a gente mais ouviu nos últimos dias desde que essa triste tragédia aconteceu, generosidade, e ele era. Eu tenho dois casos, por exemplo, pra contar pra vocês, me perdoem se eu tô me limitando a falar do Gugu, mas é importante, é o assunto que tá todo mundo falando, e a gente, eu faço questão de prestar essa homenagem pra ele, que também foi radialista, ele trabalhou com Zorio Nara, uma época, lá no comecinho, ele também gostava, amava rádio, sempre gostou, né, e eu lembro a primeira entrevista que eu fiz com o Gugu, eu tava na revista Contigo na época, e aqui do lado da rádio, do ladinho da rádio Vibe Mundial, ele tinha o shopping do Gugu, né, que era um shopping mesmo, era um prédio, é um prédio vertical e cheio de lojas de departamento, era uma loja de departamento, né, e aí ele falou assim, ah, vem, eu vou te apresentar o shopping, eu queria que você conhecesse, e aí a gente vai fazendo a entrevista andando, você se importa? Eu falei, não, falei, ainda brinquei com ele, falei, você me dá na entrevista, a gente faz qualquer coisa, vamos embora, e aí a gente foi andando, e eu lembro que eu passei no setor de colchões, de travesseiros, enfim, e eu vi lá um colchão, um travesseiro próprio pra quem tinha problema de coluna, tava acabando de chegar aqui no Brasil, aquela onda toda, e eu falei, nossa, minha mãe tem um problema de coluna tão sério, né, qualquer hora eu vou comprar, eu tinha grana pra comprar, tinha dinheirinho pra comprar, não era essa a questão, mas eu tava mais preocupada naquele momento em arrancar coisas importantes do Gugu, que tava absolutamente no auge, né, aí fizemos a entrevista, demoramos mais uma hora, fui de andar, em outro andar, subimos, descemos, e ele todo empolgado, porque ele era um homem de negócios também, né, família portuguesa, família que é acostumada a trabalhar, pegar no batente desde cedo, ele era assim, ele gostava de imóveis, ele gostava de empreender, ele era muito empreendedor, aí acabamos a entrevista, falei tchau, né, dei um beijinho nele, falou assim, você pode me esperar um minuto? Isso depois de uma hora, uma hora e meia depois, eu falei, posso, claro, ele não volta com o travesseiro? Ele voltou com o travesseiro e falou, você leva pra tua mãe? Aquilo eu nunca esqueci, porque assim, não era pelo valor, não era pela atenção dele com relação à minha mãe, sabe, ele nem me conhecia na época ainda. E depois, uma outra passagem que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, foi, eu tive a honra, o prazer, graças a Deus, de estar com Chico Xavier três vezes, as três vezes fazendo matérias, né. A primeira, eu tinha a incumbência dada por Valsir Carrasco, que é o autor, é o autor, né, de A Dona do Pedaço e de tantas outras novelas, na época ele era meu diretor na Contigo. É, ele, e o Valsir me deu a missão de ir até o Chico Xavier pra colher uma assinatura dele pra, pra aquele abaixo-assinado da Glória Pérez, que, que, que ajudou a mudar o código penal, né, que é de uma importância vital aquilo. E eu fui pra Uberaba, fui com fotógrafo, fui com a cara e com a coragem, é, acreditando que eu ia ser recebida de primeira, né, não pelo Chico, mas pela equipe do Chico. E isso não aconteceu, tive, tive um, um, uma barreira ali, uma resistência, não, não vai entrar, revista não entra, aquela coisa toda, e eu precisava voltar com a minha matéria, eu precisava voltar com, com, com assinatura do Chico, porque era, antes de tudo, era muito importante pra Glória Pérez, a gente já tinha, é, estreitado um relacionamento naquela época, em função da cobertura que eu, que eu, que eu fiz durante seis anos do caso Daniela Pérez, né, aquele assassinato brutal, e eu precisava da entrevista com o Chico, eu precisava, eu, eu precisava, queria, e aí eu fiquei lá fora, na, 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 na frente da casinha do Chico Xavier, muito mal, vendo outras pessoas entrarem, porque era, eu acho que era aniversário do Chico, e, e, e fiquei muito mal, de repente veio, tava a produção toda, a equipe toda do Gugu ali, e aí veio o Gugu e a mãe do Gugu, que foi, que aconteceu, porque você não entrou, eu falei, hum, não me foi permitida a entrada, o Gugu pegou na minha mão esquerda, a Dona Maria do Céu pegou na minha mão direita, e os dois falaram, você vai entrar com a gente, aí eu falei, Gugu, ainda falei, Gugu, eles não vão deixar eu entrar, você vai entrar, aí chegamos lá, ele falou com a pessoa de direito, na época, ele falou, olha, ela, ela é da minha produção, ela trabalha em revista, mas ela é da minha produção, por favor, deixem ela entrar também, e foi ali que eu entrei, a hora que, eu, eu, então assim, eu tinha uma, eu tenho uma gratidão tão profunda pelo Gugu, ele não precisava ter feito nada daquilo, ele não precisava ter me ajudado, e, e assim foram outras tantas vezes, sempre que eu precisei de entrevista, quando ele podia falar, né, porque tem ocasião que não dá pra falar, quando ele podia falar, ele falava, sempre me recebeu de braços abertos, nas coletivas da, do SBT, nas coletivas da Record TV, sempre um cara extremamente simples, simples, humilde, tudo que a gente, ele era muito parecido em termos de temperamento com a Hebe, tudo que a gente via na televisão, era aquilo fora da televisão também, a Hebe era assim, aliás, a ironia do destino, né, o enterro vai ser amanhã no Getsemane, às dez da manhã, e a, 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 o jazigo da família Liberato, é alguns passos da família da, da, da Hebe Camargo, né, é, isso é uma, são dessas coincidências que a gente não entende, nem gostaria de, de, de estar vendo, né, o velório hoje, ele corre a tarde toda, né, a noite toda, vai ficar aberto a noite toda, e a gente ainda não sabe como que vai se comportar aí a questão da família, porque vai precisar descansar, é, eles estão vindo de uma viagem, eles estão vindo de dias absolutamente traumáticos, de uma viagem que deve ter sido exaustiva, é, vieram todos no mesmo avião, inclusive o corpo do Gugu, é, vão ficar hoje o dia todo lá, e, e o enterro é amanhã, então a gente não sabe como é que eles vão aguentar, é, é bastante tempo, mas fizeram isso para que o maior número de, de, de pessoas pudesse, pudesse estar ali pertinho, o caixão tá aberto, é, aberto, né, então é, a gente achou que fosse fechado, porque ele doou cerca de cinquenta órgãos, né, então a gente não sabia, mas enfim, lá nos Estados Unidos eles têm o maior cuidado com, com preparação, com, é, com preparar mesmo, né, pro, pro velório, para tantas horas aí, uma semana depois, não é, então deixa eu mostrar aqui, a capa da Tititi dessa semana, a capa que a gente não queria dar nunca, mas ela tá aqui, né, essa, essa eu não queria ter fechado nunca, de verdade, do fundo do meu coração, Brasil chora no adeus a Gugu Liberato, tá aqui, tem também tudo sobre a novela das nove, a nova, né, o amor de mãe, que já pegou todo mundo, começou com uma audiência muito importante, ela começou com uma audiência, o primeiro capítulo dela rendeu mais do que o primeiro capítulo das duas anteriores, né, que foi aquela chatíssimo, chatice lá do sétimo guardião, aquela novela doida, e a dona do pedaço, que foi maravilhosa, essa começou, engrenou com, com uma audiência maior ainda. É, queridos, a cobertura toda do, 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 dessa tragédia, do velório, da despedida final, vocês acompanham também lá no meu site, no marciapiovesan.com.br, no meu Instagram, tá, a gente tá repicando tudo lá também, também trazendo outras notícias, que é o portal Marcia Piovesan, e no Twitter, também tamo lá, no canal do YouTube, aonde você acessar, acessa lá, digita lá no Google, Marcia Piovesan, você vai achar a gente em várias plataformas, eu digo a gente, eu não gosto de falar em terceira pessoa, tá, a gente que eu digo, sou eu e a minha equipe maravilhosa, que sem ela eu não sou ninguém, né, que eles que me ajudam a alimentar o site, principalmente o site, e as redes, aqui o Facebook também, que tão aqui com seis milhões de pessoas, e eu não tô conseguindo ver os comentários, não sei porquê, tá, mas Sheila Queiroz, obrigada querida, também adoro vocês, tá, a ele fez parte da minha infância, eu assistia todos os programas, pois é, a gente escuta isso todo mundo, inclusive artistas falando que assistiam, eu vi Rodrigo Faro, todo mundo, bom, o Faro tinha ainda o dominó, né, Cristina Nunes, ela carinha isso aqui de choro, Ribeiro, que é linha, falando que tá muito triste, Jussara Santos, não consigo acompanhar as reportagens sobre ele, eu choro muito, é, eu também, é muito, muito difícil, muito difícil. Hoje de manhã também, eu tava, agora há pouquinho, tava vendo o comandante Hamilton, que foi, né, a primeira questão de reportagem aérea foi, foi o comandante Hamilton, graças a uma ideia do Gugu, foi o Gugu que colocou ele lá, comandante Hamilton não conseguiu entrar, assim, não conseguiu porque não, não conseguiu sentimentalmente entrar lá na Assembleia pra, pra, ele até tá na Assembleia, mas ele não consegue chegar e se aproximar, porque a dor dele é muito grande. Sônia Abrão também deve passar por lá, a gente ainda não sabe a hora, e o Silvio Santos, né, tá sendo esperado ali, muito esperado, ele já mandou coroa de flores brancas, a gente não tem certeza se o Silvio vai. O Silvio, aconteceu uma coisa assim, ele não comentou com ninguém sobre a história, a gente sabe que a Iris, a mulher dele, deu a notícia pra ele, a gente não, eu ainda não sei a reação, óbvio, são 40 anos juntos, óbvio que ele ficou absolutamente passado, eu acho que tão passado que ele deu um, deu um branco, ele não, não toca, ele não pronuncia o nome do Gugu pra ninguém, então assim, deve, na família com certeza, mas ele não, não, não tá falando, ele gravou sexta-feira, hoje ele interrompeu as gravações, falou que não ia gravar, e é isso, vamos continuar aqui acompanhando, uma chuva forte em São Paulo desde ontem, eu acho que o céu também, de alguma forma, tá ali sentindo essa perda irreparável do Augusto Liberato, que ele descansa em paz, tá bom? Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e vamos que vamos.